O que é que minha vizinha tá fazendo aí? O que é que tu tá fazendo aí, hein, vizinha? Como tu tá aqui esperando um diacho de um deputado, me prometeu uma carrada de areia e dois sacos de cimento e até agora não apareceu. Eu não tô nem acreditando. Tu vem, deixa de ter voto, o dois sacos de cimento e uma carrada de areia. É por isso que o Brasil não vai pra frente, rapaz. É muito bem pregado que ele deixa aqui você, tá todo mundo esperando por ele, rapaz. Como é que tu não tem vergonha? E você queria que eu saísse bem de casa pra dar meu voto a esses políticos de graça? Eu não acredito não, vizinha, que tu vendesse teu voto, rapaz. É por isso, meu pai do céu, que eu sempre digo, o Brasil não vai pra frente, rapaz. Como é que o único valor que você tem na vida é o voto, você trocar por uma carrada de areia e dois sacos de cimento, rapaz. Isso até me envergonha. É, mas fazer o quê? Já vendi, tá vendido. E agora eu quero meu saco de cimento. Tô nem acreditando numa coisa dessa, meu pai do céu. Vindo de você, eu acredito tudo. Mas quem foi o político que você vendeu? Soubesse ter vendido o meu também. Vindo de você. Exatamente. Demonstração.